Música Se tem uma mancha na história do Brasil é essa. De 1964 a 1985, houve sequestro, tortura, cárcere privado, assassinato e ocultação de cadáver como método para repressão no regime militar. Entre os mortos estavam camponeses, líderes rurais e religiosos, sindicalistas, ambientalistas e advogados. Vamos conhecer então um pouquinho mais sobre a nossa própria história. O estado de exceção não começou em 1964 e nem acabou com o fim da ditadura. Então é importante pensar sempre nisso e pensar quanto disso é a responsabilidade nossa de tentar resgatar esse passado, tentar trazer essas questões à tona para elas serem discutidas, serem esclarecidas e talvez sanar alguns problemas por conta disso. É uma nova geração de juventude mesmo que agora aparece nessas discussões e que levanta essas bandeiras, que antes eram bandeiras que pareciam privativas das famílias de desaparecidos, como se fossem questões privadas deles e não da sociedade brasileira. Como tem uma juventude envolvida nisso, participante, ocupando espaço público, aproveitando a democracia, inclusive renovando a democracia. Então esses grupos aparecem mostrando que há mais pessoas interessadas e que esse problema é um problema da sociedade brasileira e das gerações mais novas também. E a Frente do Esculacho Popular é interessante porque adota um método de ação diferente do que até então se praticava, que é de fazer a visibilização pública desses torturadores. Existem dois momentos distintos, né? No ato, uma ação no dia anterior, onde são espalhados lambilambes nos entornos do alvo. A gente tenta explicar de forma bem didática a história, então, que esse é um momento realmente de memória e de verdade. A gente quer que a população possa resgatar a memória do país delas. E aí no dia depois, a gente vai em manifestação, um ato até pode ser a casa do alvo, né? A residência da pessoa realmente ou o local da empresa. O passado, que ainda não está colocado para todos nós, acho que essa é uma questão fundamental. Resgatar essa memória, trazer a verdade à tona e questionar essa questão e pedir a punição dos torturadores, dos colaboradores de todo esse processo de 21 anos de ditadura civil militar no nosso país. Se você encontrasse algum torturador na rua, assim, por acaso, qual seria a sua reação? Eu acho que é esculacho, é escracho. O médico legista que assinou inúmeros laudos microscópicos, atestando falsamente a causa da morte de vítimas da ditadura militar, em tais laudos falsificados, escondia a verdadeira causa do assassinato das vítimas, sob tortura, alegando que tinham sido mortas em tiroteios, atropelamentos ou cometido suicídio. Entre os laudos forjados por chibata com a versão de suicídio por enforcamento está o jornalista Vladimir Herzog. É o de assumir uma responsabilidade política também de continuar lutas que foram levadas no passado, tanto dessas pessoas que a gente rememora e cobra justiça pelos crimes cometidos contra elas, mas o de também a juventude assumir o papel que tem de mudança social, de realizar mudanças sociais. Isso pode ser através de várias formas, né? Uma das formas é essa que a FEP atua de denunciar e cobrar punição de torturadores, por exemplo. Com esculacho. Com esculacho. Popular. Lavinia, vocês já sofreram repressão policial ou por parte dos acusados? Repressão policial propriamente dita não, né? Nossas manifestações são pequenas. Mas a gente acaba mexendo com alguns alvos ligados à polícia militar, ligados aos exércitos, pessoas que foram assassinos, que foram torturadores, que foram estupradores. No final eles são covardes, eles não se manifestam, não se colocam, né? Agora, e na casa da pessoa, do ex-torturador, imagina, até porque são senhorzinhos ali, já são senhores, a grande maioria já são, pergunta polêmica, não é ferir os direitos humanos? Na verdade, quem fere aqui os direitos humanos? A pessoa que é culpada, porque a gente faz um escracho, um esculacho popular, tem muita atenção no que a gente vai falar. Não é calúnia, é tudo, tem embasamento, né? É material que às vezes já saiu na mídia, é material que eles mesmos deram entrevistas falando uma coisa ou outra, tem testemunho das vítimas, testemunhas oculares. Mas muitas vezes para acertar esse alvo, se não acabam esbarrando na filha, no neto da pessoa, enfim... Então os familiares, eles também têm que conviver com o que o familiar dele fez. Algumas famílias apoiam e protegem, como a família do Ustra, a filha, a filha, esposa do Ustra, eles estão do lado deles, muitos outros não, na verdade, se distanciam. E é justo também que eles saibam a verdade sobre as famílias deles, porque a gente não conta mentira, a gente não exagera em nada, não fala nada que você não possa encontrar em muitas redes públicas, na verdade. Então a gente só está comentando aí a verdade e apontando que existe uma lesão dos direitos humanos. Tem várias formas, não é só indo na casa da pessoa, mas como está mostrando ali nas imagens, também colar o adesivo em cima de placas que tem nomes de ditadores ou de torturadores. Eu acho muito importante, porque reconhece que aquele nome ali não é um nome que deveria ser exaltado. sim, o país deveria ter vergonha de ter nome de rua de ex-torturador ou de ex, essas pessoas de altos cargos, desertos que no final tiveram uma atitude vergonhosa para o país. Não é à toa que a gente escolheu o 1º de abril como motor disso. Primeiro porque o 1º de abril foi o dia do golpe, onde o Goulart foi deposto, mas também para brincar justamente com as diversas mentiras que o Brasil atravessa. Que fizeram a gente acreditar. E que fizeram a gente acreditar. Então é interessante nesse sentido também, de ver como que o humor é uma força crítica importante, porque vocês falavam muito do medo, mas às vezes o humor, fazer rir não é só rir e aceitar a situação, mas rir é dar força para as nossas lutas, para poder rir e continuar adiante e dar um outro significado para as mentiras que não são contadas. E os torturadores estão sendo amparados judicialmente. Isso porque em 1979 o presidente João Figueiredo assinou a lei da anistia, absolvendo tantos opositores quanto os agentes do regime de crimes políticos e eleitorais. Você acha que os opressores, que os torturadores têm que ser perdoados? Não, que eles não tenham que ser perdoados, eles têm que ser punidos. Eles fizeram uma coisa que não foi boa para a sociedade, eles têm que ser punidos por lei. Mesmo porque a impunidade do passado, da carta branca, para a impunidade da violência dos agentes de Estado do presente. Então a gente fala que a ditadura civil militar, na verdade, foi uma das manchas da história do Brasil, porque a violência sistemática na história do Brasil começa com a invasão do Brasil e continua agora, nesse momento em que a gente está falando, alguém está sendo torturado. Provavelmente alguém da periferia, alguém pobre, provavelmente um jovem, provavelmente negro, está sendo torturado em alguma delegacia, está sendo morto em alguma periferia. Então realmente, essa questão não é questão de revanchismo. Essa lei também funcionaria para os dois lados, é isso. Em ditadura não existe dois lados, isso é mentira. Isso é uma mentira de quem justamente criou, fez o regime. No caso da anistia, ela concede perdão político aos agentes do Estado por uma coisa lá que se chama crimes conexos, que são os desaparecimentos, as torturas, as execuções sumárias, ocultação de cadáveres, etc. Essas coisas não são crimes políticos. Elas são crimes comuns contra a pessoa, contra a humanidade. E o que a lei de anistia concede é aos torturadores, aos agentes militares, perdão por esses crimes comuns. Então o problema da lei de anistia é justamente esse. Ela cria a ideia de que existem dois lados que podem ser julgados igualmente, o que é mentira. E o segundo é que ela concede perdão imediato. Os militares se autoderam perdão a partir dessa lei. O que se pede, então, quando se revê a lei da anistia, não é uma questão de punir os dois lados, mas sim uma questão de como construir uma justiça em que puna quem nunca foi punido. Agora eu quero saber da plateia. Aqui... Às vezes a gente chega do trabalho, a gente que somos morenos, somos parados pela polícia militar. Às vezes a gente toma esculacho sem ser o que eles pensam que a gente é. Como a gente pode lutar contra isso? A situação que a gente quer denunciar é justamente essa. A sociedade civil está atada. Exatamente. A sociedade civil é refém. Por exemplo, a ideia de segurança pública no Brasil é a ideia de policiamento, cada vez mais, e policiamento militar, contingente do Exército. E isso, enfim, são práticas da ditadura, mas são práticas de hoje também. Tem uma situação... São práticas herdadas, né? São práticas... São legados que estão construídos e que foram cristalizados nas instituições do Estado. O Fernando tem... Minha pergunta é saber como é a relação de vocês, do adaptaço com os homens da comunidade e depois de um agressor ser identificado, como que fica a imagem dele na comunidade? Quando nós começamos ao apito, era muita a dificuldade com os homens, né? Depois a gente começou a conversar e sair muito no pé do ouvido, que a gente chama, e mostrar que nossa luta não é contra os homens, né? Eu não tenho nada contra homem. A minha luta é por reconhecimento das mulheres. Então, mexeu com uma, mexe com todas. Por mim, por nós, pelas outras. Então, tem muito isso. Quando você está fortalecida no movimento, você começa a enfrentar, né? E eu digo sempre, o agressor, me reportando ao que ele colocou, tanto o policial como o outro, né? Todo mundo sabe quem é negro e quem é negra, né? Então, se espera que o negro seja o agressor. E, às vezes, na periferia, ele tem justamente essa identidade. Ele é um capitão do mato, que termina a gente se deparando com o próprio oprimido, com o opressor que também foi oprimido. Então, a princípio, é muito difícil você trabalhar com o agressor. Mas, depois, quando a mulher é fortalecida, que consegue sair da situação de violência, ele também se modifica. Em abril desse ano, diversas capitais do país viram a marcha da família com Deus e viram passar pelas ruas, na sua rua. A mesma, é a mesma marcha que, em 64, levou os militares ao poder. Entre gritos de guerra dessas pessoas estavam forças armadas já, comunismo é morte e outras tantas, tantas frases. Queria perguntar para o pessoal da banda, Rodrigo, a gente tem que conviver com essas manifestações também, de apoio às forças armadas, porque estamos numa democracia. É isso? Sinceramente, num mundo ideal, até pode ser que faça sentido, mas a lei da selva é outra. E, sinceramente, olhando a realidade do jeito que ela é e olhando num período histórico curto, pra mim, fica evidente que cala a boca, tá ligado? Então, mais som pra gente, né? Bora. Vamos lá. Censura, ninguém se atreve. A zona autônoma, temporal breve. Parte importante da história que se serve. É assim, chega, monta equipamento. Liga, equaliza e mostra teu talento. Se tá situado na cidade de cimento. Sabe, o barato é louco e o processo é lento. Eu invento. Várias versões do mapa que mostra pros malucos como é que escapa.